Balanço. Equipe de reportagem acionada, boa noite. Plantão policial, domingo. Infelizmente, meus amigos, a notícia não é uma das melhores. Se não ser a pior. Infelizmente, um jovem de aproximadamente 16 anos de idade foi assassinado na noite deste domingo aqui no município de Viçosa do Ceará. De acordo com informações repassadas para a nossa equipe de reportagem, um jovem identificado até o presente momento pela polícia militar como Cauã dos Santos, de 16 anos de idade, estava em um estabelecimento no Casumbá. Ele estava ingerindo bebida alcoólica quando, de repente, houve uma discussão e, infelizmente, dessa discussão partiu um ódio de um homem que, até o presente momento, a polícia trabalha no sentido de identificá-lo e capturá-lo. Este homem sacou uma arma, foi na direção do Cauã dos Santos, de apenas 16 anos, um jovem que tinha um futuro pela frente, quem sabe ser um médico, um policial, um doutor, mas este homem destruiu os sonhos deste jovem. Quando ele foi em direção ao Cauã dos Santos, de 16 anos de idade, ele sacou uma arma branca, para quem não sabe, a arma branca é uma faca, ele sacou uma faca e partiu para cima deste jovem de 16 anos. Logo em seguida, ele atingiu o jovem com uma facada no abdômen. O jovem começou a passar mal, querendo cair para lá e para cá. Infelizmente, a equipe médica foi acionada, a ambulância foi até o local, mas infelizmente, quando foi socorrer este jovem, ele já não estava mais com vida. Esse fato aconteceu no sítio Santo Antônio do Buriti, ainda o jovem foi levado para o hospital municipal, de Viçosa do Ceará, mas infelizmente, não resistiu e morreu. O fato ocorreu na noite deste domingo, num sítio Santo Antônio do Buriti, que pertence ao município de Viçosa do Ceará.